Venham, venham, venham todos! Embarquem, embarquem no pau de arara do Pernalonga, desde as costas do Piauí até as costas bravias do Rio de Janeiro. A gente vai andar pra cachorro. Brasileiros e brasileiros, quem não anda direito vai entrar no corrente. Ah é? Pois eu ainda farei mais, porque eu tenho um corrente maior do que o dele e uso ele também.